Bom, presente do subjuntivo agora. O presente do subjuntivo vai ter esse Q aqui. Esse Q aqui. Então ele não vai ter aquele SSE que é característica do pretérito do subjuntivo. Mas ele vai ter o quê? Então, verbo andar. No presente do indicativo, eu ando. No presente do subjuntivo coloca o quê? Que eu ando? Não, que eu ande. Agora, uma coisa que é importante. Uma coisa que acontece muito com esse verbo é quando você vai conjugar. Se você conjugar a primeira pessoa, o restante vai ficar moleza para você conjugar. Que eu ande. Não terminou em E. Ande. Não terminou em E. Então, todas as outras conjugações terão um E também. Então, é que eu ande. Que tu andes. Que ele ande. Que nós... Aí tem muita gente que fala que nós andamos. Não. É que nós andemos. Não terminou em E o primeiro? Todos os outros serão com E também. Que nós andemos. Que vós... Que vós andais. Que vós andeis. E que eles andem. Começou com E. Vai ter essa regularidade. Porque nós estamos tratando de verbos regulares. Esta regularidade de verbo. Determinação. Que eu ande. Que tu andes. Que ele ande. Que nós andemos. Que vós andeis. Que eles andem. Nós vamos fazer uma aula só de verbo irregular. Depois dessa aula aqui. Vocês vão ter uma aula só de verbo irregular. Por quê? Porque é importante que você identifique melhor os verbos irregulares. Fica tranquilo. Tudo bem? Então, ó. Que eu ande. Que tu andes. Que ele ande. Que nós andemos. Que vós andeis. Que eles andem. Tá? Ó. Que eu estude. Por que é estudemos? Porque é que eu estude. Não terminou em E. Que eu estude. Que tu estudes. Que ele estude. Que nós estudemos. Que vós estudeis. Que eles estudem. Deixa o verbo terminar em A. Verbo partir. Vai ficar. Que eu parta. Que eu parta. Então é que eu parta. Que tu partas. Que ele parta. Que nós. Não terminou em A. Então é tudo com A. Que nós partamos. Tem muita gente que fala que nós partimos. Que nós partamos. Que vós partais. Que eles partam. Terminou em E. É tudo com E. Terminou em A. É tudo com A. E eu só tenho essas duas formas de terminação. Se o verbo for regular, volto a dizer. Tudo bem? Se o verbo for irregular, ele pode, eventualmente, ter uma forma diferente. Tá? Beleza? Tranquilo? Ok. Pretérito. Futuro do subjuntivo. Tá? Futuro do subjuntivo. Bom, futuro do subjuntivo. Eu posso colocar tanto o se quanto o quando. Antes do pronome. Então é o se ou o quando. O mais importante é isso. Ele é o único verbo que na primeira pessoa vai ficar igual ao verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo é aquela forma normal, quando o verbo termina em A, E ou IR. Então vai, o verbo jogar é quando ou se eu jogar. Pronto. Se tiver o quando ou se antes do eu e o verbo tiver na forma normal, terminado em A, eu sei que é futuro do subjuntivo. Se eu jogar, se tu jogares, se ele jogar. Ou quando eu jogar, quando tu jogares, quando ele jogar. Tá? Beleza? Mesma coisa, ó. Se nós estudarmos. É só você colocar. Se eu estudar, se tu estudares, se ele estudar. Se nós estudarmos. O verbo competir. Se eu competir, a primeira pessoa é o verbo no infinitivo. Tá? Se eu competir, se tu competires, se ele competir. Se nós competirmos, se vós competirdes, se eles competirem. Toma cuidado, quando termina em IR, tem esse DES aí no final. O verbo sentir. Se eu sentir, se tu sentires, se ele sentir, se nós sentimos, se vós sentir DES. Se eles sentirem. Tudo bem? Beleza o modo subjuntivo? Ok. E agora, esse modo aqui é o chamado modo imperativo. O modo imperativo, como nós já vimos lá no início, é aquela forma em que você dá uma ordem ou faz um pedido. Lembra disso lá no início? Dá uma ordem ou faz um pedido. Nós não temos tempo no modo imperativo. Mas nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. O imperativo afirmativo acontece quando você não tem a partícula de negação. Você está dando uma ordem e afirmando. Faça a tarefa. Já o imperativo negativo tem o elemento de negação, que é o não. Não faça a tarefa. Só isso, professor? Não. Infelizmente, não é só isso. O imperativo afirmativo tem uma dinâmica que você precisa aprender, que é, parte dele é feito com o verbo saindo do presente do indicativo. A segunda pessoa, o tu e o vós. E a outra parte, o restante, o ele, nós e eles, sai do presente do subjuntivo. Então, eu preciso montar o imperativo afirmativo. E é isso que nós vamos fazer. Então, preste atenção, está vendo? Primeira coisa, imperativo não tem primeira pessoa. Por uma questão óbvia, você não tem como dar ordem para você mesmo. Não tem como você dar ordem para o outro. Correto? Então, eu começo o imperativo sempre da segunda pessoa. A partir da segunda pessoa. Correto? Eu faço o imperativo a partir da segunda pessoa. Então, vejam bem. Vamos lá, conjugar aqui. A gente conjuga tudo. Eu ando, tu andas, presente do indicativo. Está vendo? Aqui é o presente do indicativo. Aqui no meio está o imperativo afirmativo. E aqui está o presente do subjuntivo. Presta atenção. Eu ando, tu andas. O que é que eu faço? O tu vai fazer aqui o imperativo afirmativo à segunda pessoa. Então, as segundas pessoas aqui, saem do presente do indicativo. Eu ando, tu andas. Então, eu tiro o S. Vai ficar anda. Está vendo? Tu andas, tiro o S, fica anda. Aí você inverte. Anda tu. Aí você vem aqui. Ande você. Que eu ande, que tu andes, que ele ande. Presente do subjuntivo sai a terceira pessoa, a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Terceira do singular, primeira do plural, terceira do plural. Então, vai ficar aqui. Tu andas. Então, vai ficar anda tu, ande você. Andemos nós. Aí vem aqui. Andai vós. É sempre sem o S. Andai vós. Andem vocês. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer uma outra simulação. Simulação diferente, tá? Vamos lá. Olha lá, meu povo. Vamos fazer outra simulação aqui, que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Do imperativo afirmativo. Então, lembra. Não tem primeira pessoa. Então, a partir da segunda pessoa, a segunda pessoa do presente do indicativo. Vamos colocar aqui. Presente. Indicativo. Vamos pegar o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas. Estudas. A segunda pessoa sai do presente do indicativo. Não tem primeira pessoa. Então, a gente está começando com tu aqui. Tu estudas. Eu estudo, tu estuda, ele estuda. Nós estudamos. Vós. Estudais. E aí, nós vamos pegar aqui agora o presente do subjuntivo. Notem. O presente do subjuntivo. Deixa eu apagar e colocar mais para cima aqui, para a gente fazer na mesma. Vejam. O presente do subjuntivo, ele sai. O restante das pessoas saem do presente do subjuntivo. Então, estuda, que eu estude, que tu estudes, que nós estudemos. Não, desculpa, faltou a terceira pessoa. Que tu estudes, que ele estude, desculpa, que ele ou ela, vou colocar você, né? Ele, ela ou você. Você estude. Que nós estudemos. Que vós estudeis, não vai ter. Que eles ou vocês estudem. Então, vamos lá. De onde que sai, ó. Segunda pessoa, o tu e o vós. O tu e o vós. Saem do presente do indicativo, tá? Aqui no meio, a gente vai colocar o subjuntivo. Ó. Ó, aliás, o imperativo. Afirmativo. Tá? Então, olha só. De onde que sai? Do presente do indicativo, saem as segundas pessoas. O tu e o vós. E do presente do subjuntivo, sai o você, o nós e o vocês. Tá? Então, vamos lá. Aqui no presente do indicativo, sem o S. Você estuda tu. Agora aqui, ó. Estude você. Agora aqui, ó. Estudamos nós. Agora aqui, ó. Sem o S. Estudai vós. E agora aqui, estudem vocês, tá? Então, ó. Aqui, ó. Esses, a segunda pessoa sai aqui e o restante sai daqui. Tá? Então, eu tenho a segunda pessoa do presente do indicativo e o restante do presente do subjuntivo. Presta atenção. Vamos pegar o verbo, o verbo competir. Eu compito, tu competes, ele compete. Nós competimos, vós competis. Ó. Eu compito, tu competes. Tá? Competes. Tira o S. Então, vai ficar compete, tu. Compita, você. É. Que eu compito, que tu compitas, que ele compete. Compitamos nós. Competi vós. Competem vocês. Tá? Então, esse é o presente do indicativo, presente do subjuntivo e o imperativo afirmativo. Tá? Vamos pegar uma outra aqui, ó. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos tentar fazer uma simulação aqui diferente. Olha só. Vejam bem. Então, o que que acontece? O imperativo afirmativo é chato de fazer porque você tem que colocar na sua cabeça. Você tem que montar o modo indicativo primeiro. Montar o modo indicativo. Então, vamos lá, ó. Presente do indicativo. Presente, indicativo. Tá aqui nesta coluna de cá. Tá? Nesta outra coluna de cá, eu vou colocar o presente subjuntivo. Tá? Presente do subjuntivo. Ok? Então, ó. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. E aqui no meio, eu vou montar o meu imperativo afirmativo. É só no imperativo afirmativo que acontece esse jogo aqui do presente do indicativo, presente do subjuntivo. Porque parte do presente do indicativo sai, aliás, do presente do indicativo não, desculpa. Parte do imperativo sai do presente do indicativo. E a outra parte sai do presente do subjuntivo. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu, tu, ele ou você ou ela, né? Coloca você aqui que é melhor. É ele, ela ou você, né? Mas para o imperativo a gente vai usar o você. Então, vamos colocar aqui o você. Tá? Ó. Você, o nós, o vós e o vocês, que é o que nós vamos usar. Pode ser eles, elas ou vocês. Tá? E aqui, ó. Mesma coisa, ó. Eu, tu, você... Desculpa. Aqui tem que colocar o que antes, né? Que eu, que tu, que você, que nós, que vós e que vocês. Tá? Beleza? Então, vamos montar. Vamos pegar o verbo cantar. Ó. Eu canto, tu cantas, você canta, nós cantamos, vós cantais, vocês cantam. Tá? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Agora aqui, ó. Que eu cante. Que tu cantes. Que você cante. Que nós cantemos. Que vós canteis. E que vocês cantem. Tá? Então, tá aqui, ó. Presente do indicativo e presente do subjuntivo. Ó. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Que nós cantemos, que vós cantais, que vocês cantem. Bom. O que é que eu disse? Primeiro, a pessoa não tem. Por quê? Porque você não pode fazer, dar ordem, aliás, para você mesmo. Então, começa na segunda pessoa. Então, o que é que você faz? Faz uma setinha aqui na segunda pessoa. Ó, segunda pessoa é tu e vós. As segundas pessoas saem do presente do indicativo. Sem o S. Tá? E ó, então aqui eu já vou eliminar as segundas pessoas. Não sai daqui do presente do indicativo. Certo? Não sai daqui. As segundas pessoas não saem daqui. Então, eu elimino aqui a segunda pessoa do presente do indicativo. Então, eu vou usar essas três aqui. E aqui eu já elimino o restante. Tá? Eu elimino aqui o ele, o nós, né? O você, o nós e o ele. E o vocês, o eles. Tá? Então, tá aqui, ó. Do presente do indicativo sai, segunda pessoa, tu e vós. Sem o S. Então, vai ficar como, ó. Canta. Tu. E aqui, ó. Vai ficar cante você. Aqui. Vai ficar cante. Você. Aqui, ó. Cantemos nós. Também vai sair daqui. Cantemos nós. Aí, ó. O vós vai sair daqui. Cantai. Que é sem o S. Cantai. Vós. E a terceira pessoa sai daqui. Cantem vocês. Opa. Tá? Então, assim, ó. Montei o presente do indicativo. Conjuguei o presente do indicativo. Conjuguei o presente do subjuntivo. E aí, eu tiro. Segunda pessoa, sem o S, sai do presente do indicativo. Tu e o vós, sem o S. E o restante, tá? Ó. Terceira pessoa. Primeira do plural. Terceira do plural. Saindo o presente do subjuntivo. Tá bom? Isso, sim, deve ser treinado por você. Isso aí é uma parte que você precisa pegar e treinar. Tá? Treinar pra saber. Tudo bem? Beleza? Ok. Vamos apagar aqui. E eu quero colocar um caso pra vocês que cai bastante da questão do verbo com a questão da sintaxe. Ou seja, a morfocintaxe do verbo. Tá? Com o verbo. Então, eu coloco aqui, ó. Saia daí, menina. Saia daí, menina. Qual é o sujeito? Maria, busca água para mim. Maria, busca água para mim. Tá? Vamos supor essas duas frases, ó. Qual é o sujeito de saia e o sujeito de busca? Saia daí. Os dois estão no imperativo, porque os dois estão dando ordem. Tá? Vamos lá. Eu saio, tu sais, ele sai. Tá? Que eu saia, que tu saias, que você saia. Então, vai lá. Não é que você saia? Que você saia não é terceira pessoa? Terceira pessoa. Do modo subjuntivo. Que tem o quê? Que você saia. Terceira pessoa no imperativo. Na terceira pessoa não sai do subjuntivo? Então, aqui qual é o sujeito? Você. Que eu saia, que tu saias, que você saia. Tô dando ordem em terceira pessoa? É você. Agora busca, ó. Eu busco, tu buscas. Ele busca. Então, vamos lá. Eu busco, tu buscas. Se é busca, tu, e eu busco, tu busca, o busca não sai. Buscas, né? Tu buscas. O tu do imperativo não sai do presente do indicativo? Subjuntivo. Tu buscas. Tira o S. Busca, tu. Então, isso aqui é que a gente tem que verificar. Qual é o sujeito de saia aqui? Você. Por quê? Porque estou dando uma ordem e saia é a terceira pessoa do subjuntivo. Que eu saia, que tu saias, que você saia. Então, aqui é você. Por que aqui não é você? Porque é que eu busque, que tu busque, que ele busque, que você busque. Então, se fosse Maria, busque água, seria você. Agora, como é busca, é busca, tu busque você. Tudo bem? Tem que montar o imperativo, tem que saber isso. Com bastante treino, você consegue saber isso, já, fazendo mentalmente, já. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Ó, imperativo. Eu ando, tu andas. Sem o S, vai ficar anda tu, que eu ande, que tu andes, que você ande. Ande você. Que nós andemos. Ande você, andemos nós. Eu ando, tu andas, ele ando. Nós andamos, vós andais. Então, andai, vós, andem vocês. Tá? Então, as segundas pessoas saem do presente do indicativo, o restante sai do presente do subjuntivo. Tudo bem? Esse é o imperativo afirmativo. E agora, o imperativo negativo. Muito fácil. Sai todo do presente do subjuntivo com o não. Tá? Com o não andes. Então, é, vai ficar, que eu ande, não tem porque não dá para você dar uma ordem. Então, vai ficar, que tu andes. Então, vai ficar, não andes, tu. Tá vendo? Sai daqui. Que você ande. Então, não ande, você. Que nós andemos. Então, não andemos, nós. Que vós andeis. Não andeis vós. Que vocês andem. Não andem vocês. Moleza. Vamos pegar outro verbo? Vamos fazer mentalmente? Tá? Vamos fazer. Verbo abrir. Que eu abra, que tu abras, que ele abra, que nós abramos, que vós abrais, que eles abram. Que eu abra, que tu abras. Então, não abras tu, não abra você, não abramos nós, não abrais vós, não abram vocês. Moleza. Sai todo do presente do subjuntivo. Tudo bem? Então, olha só, esses foram os tempos e modos verbais. Faremos uma aula ainda, para nós trabalharmos com as conjunções. Desculpa. Que conjunção, filho? Faremos uma aula ainda, para trabalharmos com as desinências e os verbos. E ainda, com o verbo irregular. Por que desinência e verbo? Porque eu preciso saber as conjugações e quais as desinências relacionadas a quais conjugações. Com os verbos regulares. E os verbos irregulares principais, para você saber a diferença. Tudo bem? Um abraço. E vou deixar aqui a nossa frasezinha, uma das nossas frases preferidas aqui, que vai fazer com que você reflita sobre a sua condição de estudante de concurso. Tá bom? Olha lá. Desejar não é suficiente para adquirir. É necessário acreditar. Você precisa acreditar no seu potencial. Por quê? Porque nós acreditamos em você. Um abraço e até a próxima.